Nós temos aqui três personagens, eu acho, né, que dá pra usar, pronto aí, que é o Max, é o Max, é o Max, tá muito pequeno, não consigo ler, você se sente velho quando a tua condição física é má, aproveitar o hype, dar uma surfadinha, e vamos fingir que eu nunca nem ouvi falar de Fallout, só pra cada vez mais as pessoas acharem que eu não sei nada, eu realmente não sei. Agui sangrenta, bagunça sangrenta, por alguma estranha, a Ribeira Volta do Destino, as pessoas ao redor de você morrem violentamente, você sempre vê o pior modo como uma pessoa pode morrer, isso daqui lá é um talento, porra. A legenda tá tão pequena que achei que você tava traduzindo simultaneamente, mas aí lembrei que você não é tão bom assim. Eu? Eu? Eu não consigo. Lamento, mas nós não podemos deixar você voltar agora, problemas técnicos. Ah, tem um rato aqui, não tinha visto. Obrigado, mano, toma uma facada no rato. Ó, a Valt, ela é subterrânea, eles implantaram ela de dentro de uma... ou de uma montanha ou de um buraco, né, mano? Vamos conversar com o cara aqui, ó. Ruby, Ruby. Eu sou burro o suficiente, galera, eu não falo não, meu boneco não fala. Mas três de inteligência não é tão pouco, mano. Porra, três de inteligência, o cara virou o Neandertal. Por que que eu tô nesse lugar aqui? O cara me mandou pra cá. Os antes antigamente não se adaptam, é. Mas a questão é o boneco pequenininho demais, né? Vamos fazer o seguinte, meu, finge que tá tudo bom? Oi, estranho, você parece que é novo aqui, qual o seu nome? Lamento, mas eu não tenho tempo para desperdiçar com um retardado. Vou roubar o cachorro. Vou botar aqui, ó. Roubando. Ladrãozinho, buraco tá roubando até cachorro. Já mexeu no pipi boy de alguém. Eu não mexi no pipi boy de ninguém aqui ainda. Mas eu iria... Nossa, eu não sei falar, mas eu roubo bem, mano. Tá, tá. Roubar, matar e bombas e YouTube deixa de boas ou não. Ah, eu acho que não tem nada a ver, sinceramente. Oh, será que não? Mas qual a plataforma que é os códigos? Ah, Xbox, Fallout 36... Ah, Fallout 36... Fallout 76 pra Xbox? Fight. Deu chave pra Fallout 76. Deu. E eu vou dar pra vocês. Uma pergunta. Esse Fallout 360 é bom mesmo? Eu vou entrar ali dentro. Porque entrar ali fora não dá, né? Dentro tá com cara de boteco. Tem uns caras aqui com umas lances. Esses caras aqui não tão... Esses caras não tão legais, gurizada. O que você quer? Nada. Quero que tu vire. Esse aqui que eu vou matar. Porque daí a luta é uma só. E eu pego os equipamentos dele e eu entro camuflado lá dentro. Pega a visão. Eu posso ser lento nas comunicações, mas eu sou muito rápido. Com a minha mãozinha. Comunicação não vai te atrapalhar. Pô, deitei ela no bagulho. Agora nós vamos pro pau.